Festa de bigode, contem conto forte Buscando uma lote, prefiro não detalhar Vende a X1, agora compra a Porsche Não giro na norte, gosto de acelerar Pra dar milané, grife de empresário Rolex exportado e a corda de ouro maciço Novo, rico, maloqueiro, milionário Que foja dos vals de caro, que ama lugares lindos Perguntei pra ela o que ela fazia Ela disse que trampa com o job é uma cota Na Europa se montou, mudou de vida Agora tá bandida poderosa Ela é gata, mas não solta lata Quer bavorar pra transar com bandido Vive em festa, revie voada Sobe a favela pra forgar com bico Ela é gata, mas não solta lata Quer bavorar pra transar com bandido Vive em festa, revie voada Sobe a favela pra segurar o bico Festa de bigode, contem conto forte Buscando uma lote, prefiro não detalhar Vende a X1, agora compra a Porsche Não giro na norte, gosto de acelerar Pra dar milané, grife de empresário Rolex exportado e a corda de ouro maciço Novo rico, maluqueiro, milionário Que foja dos vals de caro, que ama lugares lindos Perguntei pra ela o que ela fazia Na Europa se montou, mudou de vida Agora tá bandida poderosa Ela é gata, mas não solta lata Quer bavorar pra transar com bandido Vive em festa, revie voada Sobe a favela pra forgar com bico Ela é gata, mas não solta lata Quer bavorar pra transar com bandido Vive em festa, revie voada Sobe a favela pra segurar o bico Vem festa, revie voada Sobe a favela pra transar com bandido Vem festa, revie voada Sobe a favela pra transar com bandido